A Uziminas anunciou durante coletiva de imprensa no Vale do Aço nesta terça-feira que encerra 2021 como o melhor ano em resultados das últimas duas décadas. Nos últimos trimestres, a Uziminas apresentou recorde de produção nas suas diferentes áreas de negócio com aumento na produção de aço bruto em Ipatinga e de aço laminado, tanto em Ipatinga como em Cubatão, na Baixada Santista. O presidente da Uziminas, Sérgio Leite, comentou sobre as ações realizadas em 2021 e também os números obtidos. Veja só. Um ano que se configura, considerando os resultados que nós apresentamos até o terceiro trimestre, como o melhor ano da história da Uziminas. E isso foi conseguido com o trabalho da equipe Uziminas. Uma equipe capacitada, uma equipe competente, uma equipe dedicada, que dia após dia desse ano e ainda nos próximos nove dias que nós teremos, está dando o máximo na construção desses resultados. Nós já apresentamos até setembro um EBITDA superior a 10 bilhões de reais. Se nós olharmos os 12 meses anteriores a setembro, ou seja, de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021, o EBITDA atinge 12 bilhões em 12 meses. Nós apresentamos até 30 de setembro um lucro superior a 7 bilhões. Temos mais, aí também considerando o dia 30 de setembro, mais de 7 bilhões no caixa, o que, gente, daria para pagar toda a nossa dívida e ainda sobrar um dinheirinho aí para fazer alguma coisa.